Querida menina, por favor, diz a Mary Poppins que não ouve que fora quarta-feira a Tatiana Antanasia Cossi-Torri Topo-Tropolovski conserta tudo. Se a mim trazes cacos quinta-feira, colo tudo e costumo sem frete. O que trazes cacos do sexta-feira? O que vem, faça o bem, ninguém nos mente. Qualquer dia da semana é só brilha e afastança, mas depressa chega esse dia. Não vou na terça ficar refém, mas notícias chegam, ai vem a segunda, quarta que tem. A hora que atrasa o caos e a inversão! Velós travou, alto cai, vai, parou, não se esvai, estas quartas são quebra-cabeças. Das oito às nove eu vou bem, depois rebolo com desdém, todo mundo anda às reversões. Hoje é noite, cão é gato, preto é branco, magro largo, o meu cinto espando sem reservas. Não posso dar mais do que dou em mares revoltos, eu estou porque o mundo anda às avessas. Oh, oi de mim, do avesso estou em verso, enfim, quero as quintas calmas e sem garra. O fim, quem o trazes a minha vida é o guerra e paz, o tolho, se eu tinha o dom da palavra, cansei mal lê-lo. Razo an, yin e yang, trego a calmas, turmo um drang, quarto ao sangue, coelha tão depressa. Esta ou esta, menos mais, e assim é, pois há sinais ou não, como todas as avessas. Oh, sim, outro dia de manhã seria outra anfitriã, mas eu nasci com outro é lá e o inverso em mim existe. Não há remendo que console de coisas, mas já havia um rol. Se aqui houver cerejas, vou esquecer a quarta triste. Está para arranjar o tambor. Hoje não estou ao desporto. Pode-se soldar. Isto afinar. Se talvez chamaderem uma a mão. Queremos ordens, direção. Pois não se oprime quem quer cantar. Vá bem tens de dançar. Oh, ai de mim, de pernas para o ar, mas como assim? Parece que a sorte te atingiu Achas que é sim? Sim Assim revê a máscara verde A a Z Que bom, um novo prisma assim se abriu Adoro os teus sapatos Sabes, quando o mundo se vira ao contrário O melhor é aproveitar e virar com ele Estou a ver Porque daqui as coisas parecem direitas Gostava de ver as coisas desse ângulo Parece divertido, podemos? Muito bem Vamos virar É de longe Aqui Do avesso tudo está Tudo é claro, posso ver Na madeira bate, pode ser Muda o olhar Donde estás Faz avistar Melhor não há Nunca pensei em assim ver Nunca pensou em assim ver Eleitas as quartas irão ser Eleitas as quartas irão ser Desses dias já me rende em mim Obrigada, prima Mary Troquei este, é meu pensar Eu estou a amar O mundo mandando as atenções 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 Atenções